O que pode ser, o mar cheiro de vestir Averá ao nosso amor o que há de mim Pode ser a negridade de mar Caminho de frente para a noite Averá ao nosso amor Caminho de frente para a noite Averá ao nosso amor 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 Pode ser o mar Averá ao nosso amor